Olha só que interessante, né? Porque a gente antigamente estava meio que fadado, né? Começou a miopia, você já era uma sentença, assim, né? Usar óculos o resto da vida, vai só aumentar e vai ter que se acostumar com isso, né? Eu mesma sou uma dessas pessoas, comecei com 0,25 lá na escola e fui indo, hoje estou com 3 graus de miopia. Você está sem óculos ou está de lente? Estou de lente, estou de lente. Então, isso que é interessante para quem está aqui assistindo e fala, poxa, mas eu uso óculos e não é interessante para fazer uma atividade física, para poder, às vezes, fazer certas atividades e aí é importante a gente explicar para a população que existem estratégias, inclusive, para crianças e adolescentes. Hoje, já existem protocolos seguros de fazer o uso de uma lente de contato, por exemplo, descarte diário, no qual essa criança consegue fazer, jogar um futebol, porque imagina, se ela tiver menos 5, menos 8 de miopia, como é que ela vai jogar, fazer um esporte? E aí você vai ter o problema, porque o óculos pode sofrer um trauma e causar um acidente nos olhos dessa criança. Então, essa criança pode, em determinados momentos, fazer o uso de uma lente de contato, de latinosa, confortável e segura, óbvio, orientada por um médico oftalmologista especialista. Agora, outro ponto também, para quem está nos vendo aqui, é a possibilidade, em casos selecionados, de fazer uma cirurgia refrativa, por exemplo. Então, a pessoa pode procurar um especialista e faz uma cirurgia que remodela a córnea. Para quem está nos ouvindo, o que é a córnea, doutor Gustavo? A córnea é a primeira lente que nós temos nos nossos olhos. Ela é responsável por quase que 60% do grau do olho. Ela é transparente, por isso que a gente consegue ver a cor dos olhos da outra pessoa. Porque na frente tem um, se eu fosse fazer uma metáfora da córnea com um relógio, a córnea seria o vidro do relógio. Então, ela sendo transparente e tendo o formato adequado, a pessoa tem uma boa visão. Só que pessoas que têm uma miopia alta, eles podem ter o olho mais alongado e também essa córnea mais alongada e mais deformada. Um alerta que eu queria fazer aqui, Letícia, para todos que estão aqui, é o seguinte, coçar os olhos não é normal. E muitas vezes, a gente está falando do Brasil, é um país quase continental. Então, desde o Sul, que existem essas estações mais bem definidas, em um frio um pouco mais rigoroso, a gente percebe, no outono para o inverno, um aumento das alergias, não só rinite, sinusite, mas também alergias oculares. Então, muitas pessoas têm alergias, inclusive nos olhos, e acabam coçando muito os olhos. Coçar o olho pode levar a pessoa a desenvolver uma doença chamada ceratocone, que no Brasil, hoje, é uma das principais indicações de transplante de córnea. Então, por isso que é importante. A miopia já é um problema de saúde pública e o fato de pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, ficarem muito tempo expostas às telas, elas piscam menos, faz com que ressequem os olhos, e isso, muitas vezes, faz irritar os olhos. E eles acabam coçando os olhos. Então, fica aqui também o alerta. Se você conhece alguém que coça muito os olhos, fale para procurar um médico oftalmologista.